E aí, pessoal, tudo bom? Bom, vou estar aqui jogando Fall Guys no celular, tá? Não é Fall Guys, é um outro nome. Não tô colocando como engajamento no Fall Guys, pra dar engajamento realmente. Mas as mesmas fases, a proposta é igualzinho, só o nome que não é Fall Guys. Eu não tenho aquela qualidade de videogame, né? Mas a minha própria proposta, achei super incrível, me diverti horror. E bora lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto